Quando a gente vive a nossa vida com qualidade, fazendo as coisas que a gente gosta, a gente dança melhor, sabia? A gente é uma bailarina mais interessante. A gente dança com a mão. Exatamente. Qual é o passo que você acha mais difícil? Eu acho que toda vez que a gente aprende um passo novo, a gente acha meio difícil. Mas depois, a gente se acostuma com ele, e aí a gente acha ele fácil. Então, eu acho que sempre tem essa primeira experiência, assim, sabe? Como começou a sua história na dança? Se foi desde criança, ou se você já era adolescente, quando você quis entrar no mundo da dança? Então, eu era, acho que, pré-adolescente. Eu tinha 12 anos, quando eu comecei a fazer aula de dança. Eu já brincava de dançar, já dançava na minha casa, mas eu não fazia aula. Não fazia aula, assim, de balé. Não fazia aula formalmente de dança. Eu comecei, eu tinha 12 anos. Eu tinha muita vontade de dançar. Minha mãe demorou a entender que eu queria dançar. E aí, quando eu fiz 12 anos, eu pedi muito pra ela, assim, que eu queria fazer aula de balé. Quando você percebeu que era pra mesmo você dançar, que você queria se tornar uma bailarina, assim? Quando chegou a época de fazer vestibular, assim, de decidir se eu queria fazer uma faculdade e tudo, foi quando eu comecei a pensar. Falei, nossa, mas eu quero ser bailarina. Eu não quero parar de dançar. E aí, eu falei, nossa, então, acho que eu quero continuar estudando dança. Foi quando eu fiz a faculdade de dança. Aí, eu prestei o vestibular pra dança, passei e fui estudar em Campinas. Parece um trabalho tão duro. Você já teve aquele momento em que pensou, ah, talvez eu escolha uma carreira mais fácil, assim, eu posso ficar na cama o dia inteiro hoje. Eu adoro dormir também, sabia? Adoro descansar. É uma coisa mais fácil. Eu acho que é porque a gente que dança também, o corpo fica mais cansado. É muito importante a gente se alimentar bem, a gente descansar bem, ter uma boa noite de sono pro corpo se recuperar também. Isso também faz parte da recuperação do corpo, né? Do cansaço ir embora. Mas eu nunca pensei isso, sabia? Porque quando eu fico muito tempo só deitada, eu fico com saudade da dança, fico com saudade do movimento. Eu sou muito agitada, assim. Eu gosto de fazer muitas coisas. Então, às vezes, eu acho que pra gente descansar, a gente pode fazer outras coisas. Ler um livro, pode ir assistir um filme, a gente pode dar uma volta na praça. Eu acho que isso também descansa, sabia? Não só ficar deitada. Você já quis ou quer ir para o Bolshoi? Eu conheci a escola, ela é muito bonita. É um espaço muito bonito, é um espaço muito... Todo, assim, preparado pra dança, pra balé. Mas hoje, eu danço também dança contemporânea. Eu não faço só balé. Então, hoje, eu não tenho mais vontade, não, sabia? De só ser bailarina clássica. Eu danço outras coisas e eu gosto de dançar outras coisas. Então, eu acho que esse sonho, assim, já não existe mais. Você tem vontade de ir para o Bolshoi? É isso? Ou de conhecer? E, tipo, todos esses anos na sua carreira, qual foi aquela apresentação que mais te marcou? Era dança contemporânea. Era um grupo que eu fazia balé também, mas esse era um trabalho de dança contemporânea. Tinha um convidado. E tinha um pedaço do espetáculo que ele deixou eu fazer uma improvisação. Então, foi a primeira vez que eu improvisei em cena, assim. Eu podia fazer o que eu quisesse. Dentro de uma movimentação que tinha a ver com o trabalho, né? Porque algumas coisas que eu tinha aprendido, mas modifiquei algumas coisas. Então, para mim, foi muito marcante, assim. Foi uma experiência diferente de poder dançar aquilo que eu tinha vontade de dançar, ou aquilo que aquele trabalho me despertava, assim. Legal. E o que te inspirou? Alguma coisa que me inspirou, assim, para você falar em mim? Eu gosto muito de movimento, assim. Eu gosto muito, sabe, de movimentar. Eu sou uma pessoa muito ativa, assim. Faço muitas coisas. Eu gosto de estudar. Isso também, eu acho, que me inspirou um pouco. Porque eu pensei, nossa, mas será que eu vou ter que dividir meu tempo entre fazer uma outra coisa e dançar? Eu queria dançar o tempo inteiro. Então, eu falei, nada melhor do que eu estudar o que eu gostaria de fazer, né?